Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Stranger Alien Dawn, né, e a situação não foi boa no final do episódio passado, né, apesar de eu ter conseguido ali contornar ali no finalzinho, né, mas poderia ter sido evitado, né, aquilo que aconteceu. A Samanta, o que que tá acontecendo com a Samanta? É, pouca diversão, tá, vamos construir as estruturas de recriação pra eles, que eles já vão já se divertindo, né, vamos ver aqui, ainda não fiz nenhuma, mas temos aqui, ó, o dardo, o tiro ao alvo e o saco de pancada, né, precisa de mais tecido, tá, beleza, vamos começar por esse aqui, que esse aqui é interessante, mas eles tem que tá equipado com alguma arma, né, pra poder fazer essa verificação. Então, eu vou cancelar aqui, ó, vou tirar o Jack daqui, e vamos cancelar e cortar isso aqui também, que eu quero que ele faça outras tarefas. Tá transportando o que, Jack? Tá, pega isso aí e leva pra lá, Jack, já tá aí no chão. Perdi 10, tá, isso aqui é que está aparecendo aqui, não está no meu inventário, tá, isso aqui é o mapa me avisando, né, a tela, né, o jogo me avisando de que as plantações começaram a morrer, né, por falta de colheita e porque a gente já tá no verão, né, então o calor, a temperatura vai subir aí. E, atualmente, estamos a 15 graus, mas eu acho que esse planeta aqui, atualmente, não oferece risco nenhuma das duas temperaturas. Ó, o Grayson indo lá fazer análise ali, o Grayson tem, deixa eu ver, ele comeu comida crua, ó, menos 12. Tá, vamos tirar todos aqui do comer comida crua ou não? É porque se eu tirar, eles podem morrer de fome, né, não, deixa assim, deixa assim, que se tiver comida, pelo menos eles comem. Olha lá, ele começou agora a observar isso aqui, ó, a Cris tá indo lá comer, o Quinn tá cozinhando e o Jack tá cortando. Eu queria que o Jack fosse construir, mas ele, deixa ele cortar primeiro todas essas árvores aí em volta, vamos acelerar aqui, ó, vamos acelerar, acho que talvez a Samanta tenha um problema. Probleminha aí, acho que talvez ela reclame ali, ó, ela tá quase, é, claro, né, que ela teve um colapso mental, tava na cara que ela ia ter. Bom, vamos lá, é, eu liberei aqui mais plantações nessa pesquisa, né, liberei aqui, ó, o melão, o melão é 2x2, né, o tamanho dele, acho que eu vou passar o melão pra cá, ó, ó, a área onde não dá pra plantar, eles não plantam, tá, e eu vou fazer o máximo que der aqui o melão, ó, que é esse tamanho aqui, ó, certo? E o que mais aqui de fazendinha que eu liberei? Cogumelos também, posso plantar meus próprios cogumelos, mas não sei se é uma boa ideia plantar, não sei se dá tempo de nascer. Aí, descobri agora qual, aqui, ó, Epitagônia, descobri como é que faz pra fazer melados, né, pra fazer açúcar, né, seria isso aqui. Ele, vamos colocar ele aqui, que ele também tem o mesmo tamanho de crescimento do melão, vamos colocar ele aqui atrás, aqui, junto com o melão, que ele é grande também, igual. Certo? Opa, 20 animais agressivos, onde eles vieram? Eita, pomba, aqui do lado. Tá, peraí. Vamos mudar aqui um pouquinho. O Grayson, ele já fez todas as armas? O Grayson tá de besta, ela tá de besta, Samanta, você está de besta? Agora está. Tá, vamos fazer o seguinte, esses bichos, eles vão vir por aqui, né, então eu já sei que eles estão vindo nessa direção aqui. Eu vou... Será que vale a pena tentar pôr algumas armadilhas aqui? Acho que nem vale a pena, mano. Acho que nem vale a pena. Deixa, deixa eles atacarem mesmo. Nem vale a pena. Ó, tá ficando legal aqui, ó. A área de, de plantio. Ô, você tá indo comer o quê? Não, Grayson. Tem comida pronta, pô? Bom, deveria ter, pelo menos. Tem comida pronta. Aqui, ó. Aqui, pô, come o... Isso, largue isso aí no chão. Aí, boa, garoto. Isso, ele ia comer comida crua, pô. Ele deu preferência pra comer comida crua, agora eu fiquei em dúvida. Se eu tirar... É que eu não quero tirar aqui, que eu tô com medo deles ficarem totalmente sem comida. Eu não quero arriscar. Tem que pegar mais comida em volta. Tá, vamos despausar aqui. Já, já vai... Esses bichos vão atacar. Como é que tá aqui a situação? Tem que esperar agora ver o ataque, né? Não tem jeito, esse ataque é... Imprescidível. É... 20 animais? Talvez seja bem tranquilo. Agora tem 3 bestas, né? Eles vão ter mais poder de fogo do lado de fora. Beleza, eles tão vindo atacar. Vamos lá. Coloca todo mundo aqui, a lista, todo mundo. Draft. E vem pra cá. É, galera. Não é hora de comer agora, não. E vamos colocar o... Aqui, ó. Vamos colocar o Cunha aqui, né? Porque ele tá de... Aí, ó. Todo mundo equipadinho. Vai ser legal isso aqui agora, hein? Eita, gag e replace. O que que é isso aqui? Tá escuro aqui, mano. Eles vão começar a errar uma pá de tiro. Beleza. Vai. Pau. Toma. Eles vão errar, mas não vão errar tudo, né? E aí, Grace? Tá vomitando o Grace... O Jack. Onde eles tão indo? Eles tão dando uma volta lá por trás. Ok. Aceita essa volta aí por trás, sem problema. Só que eu deveria ter que posicionar eles só um pouco melhor, né? Beleza. Aí, aqui tá bom. Aí, boa. Não foi exatamente o que eu imaginava que ia ser. Eles dão preferência, então, pro lugar onde tá aberto? Bom saber disso. Bom saber disso. Dá pra funilar eles, então, num lugar só. Matou tudo? Matou tudo. Seleciona todos. On draft. E agora eu tenho um monte de carne aqui, ó. Nossa, a galera tá... No limite, hein? No limite. Mão de pano. O Grayson se machucou. O Jack... É... Conserta o... O Grayson lá. E depois o... Coindo. E depois você vem pra cá. E cura a Samanta. Nossa senhora. Ótimo momento pro... Pro... Pro Jack ficar a boca nervosa, né? Ó lá, ó. Caramba, o que que ele tá comendo aqui? Tá pegando tudo. O que ele veio pela frente, ele tá comendo. Ó lá, ó. Pior que ele nem terminou de curar o... Mano, vou ter que apelar aqui, ó. Um pra curar o outro aqui, porque o Jack meio que cagou e andou pra nós. Marquei tudo aqui pra... Tá, não é hora de fazer arma, não. É... Passa a faca aqui nos insetos. Beleza. E o Queen... Tá sendo curado. Foi curado o Queen? Tá se recuperando. Vem cá, cozinhar. Aqui, ó. De grãos. Sopa de grãos. Tá indo buscar onde, mano? Onde ele tá indo buscar isso? Ah, tem aqui, ó. Boa. Por que que eu vou fazer sopa de grãos? Porque senão a Samanta vai ficar sem ter o que comer, né? Certo? Aí, boa. E aí depois essa carne aí já vai ficar disponível pra gente, ó. Isso aqui tudo, ó. Eu preciso terminar esse barracão aqui pra passar esses itens lá pra baixo, né? Eu quero terminar isso aqui nesse episódio, tá? Eu só tô tentando manter eles vivos, pelo menos por enquanto, tá? Saiu a palha lá, o Jack tá... Ô, Jack, por que que você tá fazendo esses serviços aí, mano? Constrói aí os sacos de dormir pra melhorar o astral dessa galera. Aí, boa. 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 Agora eu desconstrói isso aqui. Aí, beleza. Cortar, você pode cortar. Ah, é porque essa grama aqui, ela conta como... Entendi. É que essa grama aqui é cutting, né? Não é harvest. E ele tem... O cutting dele é alto. Perfeito. Comida menos de um dia. Aí, mano. Cozinha. Mandei parar. Galera, eu preciso sair daqui, mano. Tá feio o negócio aqui pra mim. Cozinha. Agora é... Carne. Isso. Cozinha a carne agora. Ó, já tinha dois ali, pronto. Eles trocaram automático ali. Que beleza, hein? Coloquei eles pra dormir na chuva. Aí sim. Tá tudo indo como esperado, tá? Tá perfeito. Aí, boa. Era pra ter desconstruído isso aqui antes deles dormirem. Vai, desconstrói aqui. Movimento isso aqui pra cá. Pronto. Aí. Certo? Tem um para-raio, tá? No jogo. Eu tenho que ir lá observar essa plantinha. Mano, mas ela tá muito longe. Eu preciso terminar de observar ela logo e coletar isso aqui já na volta. Quanto falta ainda pra ele terminar? Nossa, ainda falta tudo isso. Berry plant. Eu tô num desespero aqui atrás de comida e a Christa tá indo lá observar a planta peculiar. Não, não volta não. Tá com muita fome? Não. Não tá com muita fome. Termina. Ah, se lascar, rapaz. E depois que você terminar isso aí, você colhe aqui os melão. Ah, ela foi colher já também, mas eu quero colher isso aqui, ó. Põe ela pra colher aqui. Isso, garota. Aí, ó. É o mirtilozinho. Vai, pia. Faz a limpa aí, que a gente precisa dessas frutinhas e depois de carne. Pronto. Acho que isso resolve o problema nosso da comida. Tá, mas pra resolver de vez, eu preciso do quê? Eu preciso, né, agora voltar pras pesquisas. Tá, o Queen precisa equipar a besta. É o único que tá sem besta ainda. Perfeito. Vamos começar a fabricar nosso próprio tecido. Já coloquei. Já tenho 60 fabricados. Falta achar combustível. Olha lá, ela tá colhendo, ó. Quanto tempo isso aqui dura no chão? Difícil é clicar em cima disso aqui agora, né? Dura... Tá decaindo. Mostrou 98... Ah, tá aqui. Só pra colocar lá em cima. Ó, do lado. 12 dias dura no chão. Isso aqui. Sob um telhado dura 36, refrigerado 54, congelado pra sempre. Perfeito. Mano, aproveita que você foi lá. Por que você não pega essas coisas todas aqui, ó? Segurar o shift aqui. Pera aí, não. Aqui, ó. Cadê? Deixa eu tentar mirar em cima de um que ela pega todos, ó. E pra mirar em um? Aqui, aqui. Ah, não tem espaço. Deixa ela aí lá. Deixa ela aí lá que a gente vai liberar espaço. Pera aí. Boa, mas que treta, hein? Mas que treta que eu arrumei pra mim aqui. Agora eu posso plantar meu próprio mirtilo. Aqui, ó. Não é mirtilo isso aqui, né? Eu tô falando mirtilo, mas... Aqui. O que mais que eu posso plantar? Esse aqui seria o mirtilo, né? Esse aqui também usa o espaço grande, ó. De plantação. Então, vamos colocar ele aqui também, ó. No mesmo esquema. Certo? E aí, sobra essa área ainda aqui. Pra gente depois ver o que é mais necessário. Bom, acho que de fome tá resolvido o problema, né? Tá, agora eu preciso resolver esse problema de espaço pra armazenar as coisas. O que que acontece? O material de construção você consegue armazenar no chão. Igual tá aqui, agora aqui. Só que você não consegue pôr ele dentro de baús, provavelmente, né? E de prateleiras. Quando o Jack acordar, desconstrói isso aqui já, Jack. Depois pega firme aqui na construção disso aqui, ó. E a Samanta te ajuda. Porque ela também gosta de construir. Aí, boa. Pronto. Aí, pô. Não tem segredo. Vamos aumentar aqui o ensopado vegetal. Vamos aumentar pra... Deixa 10 pronto. Sopa de carne. Deixa... 10 pronto. Aí eu vou ter, né? Dois tipos de comida diferentes. Posso colocar mais alguma coisa pra fazer? Já coloquei. O outro é o grão, né? Que é esse aqui, ó. Isso. Onda de calor. Perfeito. É tudo que eu precisava. Mas acho que eles estão de boa temperatura. Tá bem tranquilo. Eu tô falando, esse planeta aqui é muito tranquilo. Aqui eles conseguem subir, tá? Não precisa de degrau, não. Eles sobem aqui, normalmente. Essa manta tá indo fazer. Tá indo colher, ó. Cadê o Jack? Tá, Jack. Constrói aqui esses baús aqui, ó. Pra gente começar a mudar essas coisas. Tirar daqui o que não é material de construção. Né? Eu venho aqui, ó. E tiro tudo que não é material de construção, ó. Pra mandar pra um lugar. Aí, ó. Dessa forma. Aí eles vão começar a tirar daqui. E vai mandar pra cá, ó. Aqui é pra trazer tudo, ó. Pelo menos por enquanto. Tudo vai nesses baús aqui. Eu não usei esses baús aí. Não sei como eles funcionam. Mas vai quatro tipos de itens diferentes dentro de um baú, pelo visto. Ué? Tô dormindo no chão, meu filho? Aí, pronto. Ótimo. Beleza. Bom, pelo menos eles estão fechando o perímetro, né? Isso deu certo. Agora todo mundo tá equipado. Acho que só o Jack que tá sem... Não, ele tá de lança, sim. Ok. Opa! Ih, caramba. O mingauzinho aqui tá... Vai estragar, ó. Tá no tempo aqui, mano, ó. Cadê ele? É esse aqui, né? Dois dias vai estragar. E esse aqui estraga... Em dois dias também. Meu Deus do céu. Precisa colocar pelo menos debaixo de um telhado, né? Pelo menos. Eu não posso pôr prioridade no... Nos baús aqui, ó. Não tem como pôr prioridade. Mas eles deveriam já começar a movimentar esse material. Vão dormir. Ninguém quer movimentar nada, não. Tá. Beleza. De forma, eles não vão morrer. Eita, vomitando. Comeu comida crua, né? O que é que aconteceu aqui? É. Comeu as frutinhas lá. Não pode, mano. Acho que eu vou até tirar já de todos. Eu vou arriscar. Vou arriscar. Não vou mais deixar eles ficarem comendo comida crua, não. Tira de todos aqui, ó. Aí. Boa. Eu posso colher aqui nessa manta aqui, ó. É. O que que ela pode comer, tá vendo, ó. Tá vendo? Carne ela não come. Não adianta clicar, ó. Perfeito. Deixa eu só o Jack terminar de cortar. Isso aí eu consegui mil galhos ali, ó. E aí vai usar todos esses galhos aqui pra fechar toda essa área. Perfeito. Começaram a transportar o material, ó. É isso que eu queria. Eles não estão subindo aqui, não. Deixa eu remover essa área aqui, ó. Desconstruir. Desconstruir. Tira tudo daqui, ó. Porque não vai ser mais por aqui que eles vão passar, né. Já já esse perímetro tá completamente fechado. Olha lá. Animais agressivos, ó. 21. Eles vão vir por aqui por baixo. E eu preciso só construir isso aqui, ó. Reparar e construir. Beleza. Ó, a gente sabe que dá pra funilar eles, né. Vai, Jack. Mostra como é que faz. Eu não sei se deu muito certo esses baús aqui não, viu. Bom, estão transportando os itens ainda. 21 besouros, né. Tá tranquilo. Atacaram, ó. Vamos lá. Hora do pau. Seleciona todos. Só dá dois cliques em qualquer um deles, ó. Já fica todos selecionados. É, todos que estão no alcance, tá. Deixa só eles terminarem de comer aqui, ó. E terminar de cozinhar ali. Eu já alisto eles, ó. Beleza. Terminou de cozinhar, eu já alisto. Termina, filho? Ele põe no chão o caldeirão. Ah, saiu meus grãos ali, ó. Ótimo. Boa. Minha primeira colheita. Não, é pra entrar, pô. Aí. Vai, galera. Oh. Vocês estão de arma, meus amigos. Vocês estão com... Aê. Putz, que vacilo, mano. Os caras com besta na mão ficaram... Ai, meu Deus do céu, viu. Se machucaram à toa. Se machucaram à toa. Eu vou mudar aqui as atividades dele. Vou mudar todos pra um aqui no medicamento, ó. Independente de quem seja bom ou não, ó. Seleciona todos e um draft. E aí já... Butcher aqui na carne. E acelera. Alguém vai ter que tratar alguém aí, né? Ou não? Isso. Boa. Posso até clicar e mandar tratar ela aqui, ó. E aí vai vir uma reação em cadeia, né? Eles vão... Um vai tratando, vai tratando. Olha lá, ó. Tá vendo? Ele levanta agora. E vai tratar a outra. Tá. Vamos começar a movimentar isso aqui lá pra dentro, então. Né? Porque a comida vai começar a ficar aqui. Assim. Não posso movimentar tudo de uma vez os bancos. Então tem que ser um de cada vez. Aqui. Pronto. Fazer a movimentação agora de material. Já estão fazendo. Tá sobrando ali só material de construção, ó. Do lado. Olha o tanto de baga aqui, ó. Pra transportar isso aqui rápido. Isso. Come aí. Bastante frutinha. Come bastante frutinha silvestre. Ele tá com reação, tá? Por isso que ele tá comendo a comida crua. Não dá pra colocar aqui embaixo, ó. Só que pra cozinhar lá, eu posso utilizar, ó. É. Aqui, ó. Eu tenho o fireplace aqui, ó. O fogãozinho, ó. Dá pra cozinhar lá. Já direto. Como tá no verão, não tô muito preocupado com a temperatura. Então. Trazer pra cá. Fogãozinho. Deixa eles carregar o material pra lá. Aí. Porque agora tá colhendo tudo, ó. Deixa eu diminuir aqui pra 5 de cada. Que talvez 10 seja muito. Aí. Acho que assim tá bom. Ó. O Jack já tá fazendo a movimentação aqui da mesa. Das coisas. O Queen poderia construir já aqui o fogão. Né. Infelizmente eu não consigo copiar as receitas, né. Seria interessante copiar as receitas e colar aqui. Mas aqui eu tenho que fazer agora tudo de novo. Ué. Não dá pra cozinhar. Esse aqui é só pra aquecimento. Ah. Vacilei. Esse aqui é só pra aquecer, gente. Estranho. Mas peraí. Na receita do... Tava escrito que dava pra cozinhar assim no fogão. Cadê aqui, ó. O... O chá. Hum. Acho que não. É um fogão só pra aquecimento esse aqui, ó. Deixa eu até desconstruir ele já. Vacilei. É. Ainda tá escrito aqui, ó. Eita pomba. Caiu um raio em cima da casa. Ainda bem que ainda não tem fogo no jogo, né. A gente sabe nem se vai ter. Mas era pra construir isso aqui, ó. Fireplace, ó. Só que eu ainda não tenho pedra o suficiente. Mas ele vai ficar aqui, ó. Pelo menos por enquanto. Colocar aqui, ó. Pra esvaziar. Pra desconstruir. Porque aí eu acho que eles vão dar mais atenção aqui pra transportar esse material pra lá. Porque eles ainda tão trazendo coisa pra cá que não deveriam. Tá melhorando. Tá melhorando a situação deles. Agora, pelo menos, fome eles não tão mais passando. Já tá melhorando ali o estado mental deles. Tá, beleza. A Samanta tá indo colher melão lá do outro lado. Não precisa mais colhetar nada aqui, ó. Já tem comida o suficiente. Cancela essas ordens todas. Só leva embora esse material. Tá, agora eles podem focar de novo aqui na base, ó. Do resolvido aí, ó. Isso, Grayson. Agora sim. Vamos atrás de pedra. Porque eu preciso de pedra pra fazer aquele fogão ali. Essas pedras aqui, ó. Minerar. E minerar essas aqui também. Eu não tenho muita pedra aqui em volta, não, né? Deixa eu ver aqui, ó. Ah, aqui tem, ó. Cancelar aquelas, que aquelas tão mais longe. Perfeito. Gente, tira esse mirtilo daí, pelo amor de Deus. Beleza, o Jack já voltou aqui a ativa. Já tem o pedra aqui o suficiente pra construir isso aqui já. Já tá disponível. Então, por que você terminar de comer, Jack? Por favor, constrói aqui esse fireplace aqui pra gente trocar essa área aqui, ó. É, pra eles passarem por aqui, eu poderia construir outro abrigo virado ao contrário. Só pra eu não ter que tirar daqui os... Eu poderia construir outro abrigo assim, ó. Aqui. Tá, isso aqui tá me atrapalhando. Desconstruir. E desconstruir. Samantha Farming 2. Ok, Samantha. Muito bom. Aê, galera. Planta. Agora sim. Boa. Tá construindo tudo. Espaço. Mano, acho que eu vou tirar esses baús. Esses baús não deu muito certo, não. A comida ficando toda no chão aqui, ó. Muito bom. De parabéns. Bom, já que construiu aqui, vamos determinar aqui, né? É... O chá, até ter 5. Ok. Receitas. O grão. 3 de cada, acho que tá bom, né? Vegetal. 3. Sopa de carne. Vou deixar 5 sopa de carne. E aí eu posso... Desconstruir isso aqui. Como tá no verão, então não vai fazer falta aqui. Pode desconstruir e parar tudo aqui. Chega. Aí eu abri aqui, ó, o caminho direto. Eles passam por aqui agora. Não dão mais a volta. Beleza. Amanheceu mais um dia. Temos 21 animais prontos para nos atacar. E... Uma onda de calor. Bom, todo mundo resolveu construir agora de uma vez, né? Só. Tá bom. Beleza. Onde é que eles estão? Tá, estão aqui embaixo, aqui. Às vezes os animais, eles entram em combate entre eles, tá? Ó, eles estão vindo atacar já. Não deu tempo, não vai dar tempo de fechar a cerca? Será que dá tempo de fechar a cerca? Todo mundo tá vindo construir porque tá tudo material entregue já. Eles estão vindo bem de longe. Aqui, ó, eles aqui, ó. Vai faltar só esse buraquinho por aqui que eles vão tentar entrar, né? Vamos ver. É isso? Vamos ver se a gente afunila eles. Fazer esse teste, vamos lá. Vou selecionar todos aqui. Draft e vou mandar pra cá, vamos ver. Dá pra botar até um pouquinho mais longe, né? É isso mesmo, eles vêm. Afuniladinho, bonitinho. Os bichos são ruins de tiro, né? Caramba, bicho. Ainda bem que esses bichos são fracos, viu? Porque se eles fossem brutos... Eu cheguei a enfrentar um brabo lá durante a live lá. Veio só dois, só pra cima, só. Ainda bem. Ok, seleciona todo mundo. Um draft, beleza. Butcher. O Jack não se machucou? Constraia esses baús aqui, Jack, por favor. Você tá de sacanagem com a gente. Não, vai tratar lá os caras lá. Aí, boa. Senão a galera não levanta pra trabalhar, né? Já é três horas da tarde. Meu Deus do céu, como as coisas demoram pra acontecer. O dia passa muito rápido. O dia no jogo passa extremamente rápido. Lá vai o Queen cozinhar na sua nova cozinha. Tranquilão. Deixa eu botar do lado aqui pra ele aqui, ó. Um lá. Aqui, ó. Uma prateleira que eu vou colocar aqui pro lado aqui pra ele, ó. Assim, ó. Dessa forma. Ó o Jack treinando o tiro, ó. Isso aqui já deixa ele mais contente. Porque ele... Eu acho que ele vai entrar num... Acho que ele não vai aguentar, não. Vai entrar numas, né? Agora que eu me toquei que eu tenho quatro bancos e cinco pessoas. Faltou um banco aqui. Aí, pronto. Agora tem um lugarzinho pro Grayson também. O cara tava excluído aí. Pronto. Agora vamos desmanchar isso aqui. Desconstruir isso aqui. Não. É pra desconstruir. Aí. Isso. Desconstruir toda essa área. E agora nós temos esse pedaço inteiro aqui pra trabalhar. Aí o Jack já pode retornar aqui pro... Salvejo aqui pra recuperar material. Todo mundo já tá fazendo a sua parte já agora. Construindo. Como é que tá o telhado aqui? Opa. Tá saindo, hein? Aí, pô. A cabaninha tá feita. Agora sim. Pô. Demorou, hein? Demorou, mas consegui reestabilizar aqui o negócio aqui. Eles já vão levar os materiais de volta ali pros baús. Isso aqui, ó. Vai ser uma área, por enquanto, só de comida. Isso aqui. Então vamos mudar aqui, ó. Pra... Tira tudo. Menos comida, né? É só eu colocar aqui. Deselect all. E coloca... Todo tipo de comida ali. E aí ele vai trabalhar. Só aqui. E nos baús a gente tira comida, né? Ah, e não dá pra selecionar tudo de uma vez. Tá vendo? Esse é o problema dos baús. Já descobri. Já descobri. Então desconstrói tudo de uma vez. Já descobri depois pra que o baú serve de verdade, né? Porque eles cabem... Parece que eles cabem mais item. Eu não entendi direito. Mas parece que cabe mais item no baú. Ah, legal. E o jogo ainda me come o toco. Falando que não tem outras alternativas de armazenamento. Providenciar pra você. Aqui e aqui, ó. Vamos ver se isso aqui é o suficiente pra você. Tá bom pra você isso aqui de armazenamento? Orra, bicho. Bom, já que eu comecei isso aqui, acho que eu vou expandir pra cá. Então, né? Por enquanto, só com o telhado mesmo. Uma cuidada aqui pra não ficar da mesma altura. Qual que é o lado? Ah, é pra lá. Por isso que não grudou um no outro, eu acho. Acho que se o telhado estivesse ao contrário, acho que grudaria um no outro. Vamos lá. Vamos construir isso aqui. Nessa mesma reta aqui. Até aqui. Aí, ó. Aí nada. Ficou mais alto. O saco! Onde é que foi que isso aqui subiu que eu não vi? Até aqui. Vamos ver onde é que ele vai subir. Ah, quando vai aqui pra trás ele sobe, ó. Vamos pôr essa área aqui, só. Tá vendo? Quando eu coloquei um bloco aqui pra cima aqui, ó. Ele... Automaticamente ele subiu porque essa área aqui ficou muito baixa. Ficou pra baixo do solo. Pronto. Aí, pô. Agora sim. Tudo coberto. Os itens nos seus devidos lugares. Comida aqui. Vamos disponibilizar mais área de comida aqui, ó. Pera aí. Tem que tirar a comida daqui. E daqui também. Certo? E vamos aumentar essa área aqui. Depois que tá construído, não dá pra... Pra colar um no outro. É que tá ao contrário, né? Isso aqui, né? É, tá ao contrário. Pera aí, pô. Cancela? Que isso? Os caras já tão querendo vir aqui construir. Pera aí, pô. Desespera esse. Porque tava assim, ó. Esse é o lado certo. E aí, enquanto tá construindo, já dá pra determinar o que vai ficar aqui, ó. Desseleciona tudo. Somente comida. Aí, boa. Tem um monte de grão já. E agora? Beleza. Vamos voltar pra pesquisa. Vamos lá. Deixa eu dar pausa aqui. Com esse monte de coisas agora disponível, a gente pode fazer o que agora? Começar a fazer... Extrair óleo. Aqui, ó. Pesquisa de extração de óleo. Extração de gordura. De inseto. Fabricar o meu próprio antibiótico. Isso aqui vai liberar a fabricação de barris, né? Fabricação de picles, pra aumentar o tempo que dura os vegetais. Fazer minha própria cerveja. Aqui, ó. E destilar... Eu não sei se eu preciso fazer a destilaria agora. Ó, dá pra fazer vinho. Já, logo mais vai estar liberado, né? Pra fazer vinho. Mas, por enquanto, vamos focar nessas aqui. E o ba... Eu preciso primeiro fabricar o óleo aqui. Eu acho, pra... Depois liberar pra mim, pra poder fabricar o meu próprio combustível. Acho que é por isso que ainda não liberou, ó. A fabricação do meu próprio combustível. Mas tá bom. Volta essa galera aí pra pesquisa. Até que enfim, né? Liberei de novo. Tá. Agora vamos trazer essas coisas pra cá. Tira esse polvo da chuva. Traz pra cá. Vamos dar um espacinho aqui entre os dois. Aqui, boa. Bancada de fabricação. Pode deixar ela aqui pertinho, ó. Deixa ela aqui, ó. Pertinho dos itens de fabricação. E eu ainda não fiz a de... Aqui, ó. Agora sim eu vou fazer. A bancada de alfaiate. Pode pôr ela aqui, ó. Boa. Devagarzinho a gente vai... Vai direcionando isso aqui. Acho que a gente já pode começar a pensar, talvez... No frio agora, né? Tá finalizando o verão. Já vai entrar aí o outono. E aí o frio já começa... A dar aquele... Aquele probleminha. Mas eu tenho aqui... Minha bancadinha de alfaiate. Onde eu vou começar a fabricar minha própria... Roupa. Ó, não era pra ter comida aqui não, tá? Porque eles não terminaram de construir aqui ainda. Eu tenho muito grão... Disponível. E ainda tá dando espaço insuficiente de armazenagem. Vamos colocar mais prateleiras aqui, ó. Quer prateleira? Toma. É bom que já dá pra configurar ela antes, né? Tira aqui. Bom, na verdade eu tenho o local de armazenamento, sim. Ah, eu não tenho pra colocar isso aqui, ó. Deixa eu cancelar. Isso aqui que eu tinha colocado pra desconstruir. Cancela. Cancela. E cancela. Agora sim, ó. Aí eu posso colocar aqui agora pra vir trazer material pra cá. Material de construção, né? Assim, ó. Assim. E assim. Agora pra cá só vem material de construção. Pronto. Agora sim. Tá configuradinho. Boa! Deu trabalho, hein? Mas organizou. Organizou. Aí, beleza. Todo mundo pesquisando. Muito bom. As pesquisas... Mano, é muito rápido quando põe pra pesquisar. Essa é a parte boa. Vai lá, ó. Quatro bancadinhas e a galera já pesquisou tudo, ó. Vamos lá. O que liberou aqui na parte de produção? Agora eu posso fazer meu próprio óleo. Dá pra pôr aqui, talvez. Muito bom. Fabricar meu próprio óleo. Posso começar a fermentar agora as coisas, né? Pra fazer outro tipo de material. Inclusive, talvez tenha liberado pra mim a pesquisa pra fazer fermentação de combustível. Ainda não, né? Talvez eu precise da destilação ainda, ó. Então já vamos colocar na sequência. E aí, agora sim, eu libero a parte da energia. Eu vou começar com turbina, tá? Vou começar com turbina. Turbina. O freezer. É que o freezer mantém pra sempre, né? Vamos colocar o freezer na sequência? É... Bateria. Aqui, ó. Bateria. E... Por enquanto... E depois foi o café, vai. Cafézinho. Show. Beleza. Vamos acelerar aqui. Vamos ver o que dá pra fazer ainda até o finalzinho do episódio. Deixa eu ver aqui onde é que eu coloco... O barril aqui. Pra fermentar ele pode ficar na chuva. Ae, agora a única coisa que molha é essas coisas aqui, ó. Que é o material de construção. Mas a maioria aqui não estraga. Deixa eu só conferir aqui o que é que estraga. 48 dias. 72 dias. 12 dias a palha. 72 dias. 72. A maior parte demora muito pra estragar a palha mesmo que deveria estar coberta, né? Só de estar coberta já não... Não tomaria esse... Esse debuff aí. Fazer o seguinte, então. Vamos dar um localzinho aqui pra guardar essas coisas também, então. Que não custa nada, né? Telhadozinho de... Opa! Eita, pomba! Animal atacando. Hum! Eles estão vindo atrás da minha... Das minhas plantações. Seleciona todo mundo. Draft. Vamos lá brincar um pouquinho, vem. Só dois. Vamos lá, galera. Mostra aí como é que faz. Para tudo. Toma. Toma. Vai, foge agora. Vai. Vagabundo. Não foge não, você. Vem cá. E você? Tá entrando aqui por quê? Sai fora. Ó! Pelotão, mano. Toma. Vai, 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 vai. Boa. Mais um pro saco. Próximo. Easy. Vai invadir minha plantação, vem. Toma. E tem um filhote junto aqui que também vai... Vai encontrar com o tio Lulu. Tchau. Vai, meu amigo. Toma. Na bunda. Beleza. Desalista todo mundo e já pega essas carnes, ó. Butcher. E butcher. Tá, o que eu ia fazer aqui? Só pra gente finalizar. Fazer a área aqui desses materiais, né? Porque todos estragam. Mesmo estando aqui, todos vão... Alguns demoram bastante, mas acabam estragando. 72 dias é muito tempo. É... Acho que é 3 anos no jogo, 72 dias. Não, 2 anos e meio, eu acho. Vamos lá. Construir essa área aqui, assim, ó. Aqui, ó. Aí, que bonito. E tá vindo mais um ataque. Hang Prestes. Então, famintos. Vamos lá, acelera. Deixa eles virem pra cima. Ó, já tão construindo tudo de volta. Tá tranquilo. Só que eu não tenho saída aqui, né? Eu tenho que determinar um ponto aqui agora, onde eu vou afunilar esses bichos, né? Nos ataques deles. Começar a pensar nisso. Ó, e aqui em cima dessa área aqui, eu vou fazer agora... Meu stockpile. Assim. Eles conseguem acessar pela diagonal. Pera aí. Estão vindo já. Vamos lá resolver esse problema pra gente finalizar o episódio já com tudo ok. Cadê? Essas movimentações aqui, tá? É... É por causa do outono, tá? Quando chega o outono, eles ficam malucos. No finalzinho do verão, eles ficam malucos atrás de comida. Dos animais da região. Então tem que tomar cuidado. Tá, eu tô fazendo aqui a minha área de... Pra deixar... As coisas eles têm que acessar, né? Tem que deixar... É... Vou tirar isso aqui, então. Cancela. E vou pôr duas no meio. Assim, ó. Assim. Acesso obstruído. O que é que vai obstruir daqui pra frente? Ah, acho que ainda não tem... Construir isso aqui, ó. Ah, beleza. Vamos finalizar esse episódio por aqui. Deu bom. Aí, tá tranquilo. Tá de boa. Várias plantações. Que vão morrer tudo agora no inverno. Vão morrer tudo. Mas o mais importante é isso aqui, ó. Tudo organizadinho. Tudo embaixo agora de telhado. E, né? Focar agora em dar um lugarzinho melhor pra eles dormirem. É o mais importante. Já foi feito. Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Conseguir estabilizar. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Falou. Falou.